Mais uma vez, caríssimos irmãos, chegamos ao coração de cada um com a nossa mensagem mariana. Eu agradeço a participação de cada um e a sintonia conosco. Nós vamos iniciar pedindo a intercessão de Maria recetando ângelos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. A oração é um caminho para acolhermos a santidade que recebemos de Deus. Sem a vida interior e sem a oração, não há fiel consagração. Também não há eficácia no nosso apostolado e no caminho da santidade. Hoje celebramos São José de Anchieta. Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que a exemplo de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos ao Evangelho. Abençoai também, Senhor, as famílias. Derramai também sobre cada um de nós a vossa paz, o vosso perdão. Abençoai a água, criatura vossa, que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, um bom descanso para todos e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto